É isso aí, vamos lá para mais um vídeo de direção defensiva na rodovia com exemplos reais direto da estrada Você vai viajar de carro, esse vídeo aqui é para você, olha só Primeira situação, rodovia de pista simples, mão dupla Observe esse carro preparando para entrar na rodovia com a pista molhada E um caminhão vindo lá atrás, olha só o que vai acontecer A mãe preparou, o carro entrou O caminhão deu uma freada, mas estava na curva e olha só, atingiu o carro que vinha sentido contrário O pessoal pode pensar, ah o caminhoneiro foi roda presa Gente, o cara tinha já enfiado uma parte do carro ali dentro Para o caminhão sair dele, ele ia invadir a pista contrária Deu um toque no freio, a pista molhada, deu nisso aí Fração identificada por parte do motorista desse carro aqui Adentrou numa rodovia de trânsito rápido sem verificar as condições de trânsito E além do mais ainda causou um acidente como vocês podem ver aí, olha Bastante atenção, principalmente rodovias de pista molhada e em curvas como vocês podem ver aí, olha Vamos para o próximo Próxima situação foi uma ocorrência lá na MG 050 em Passos, Minas Gerais Agora no começo do mês de junho de 2024 Observe só, uma carreta parada na rodovia Segundo noticiado pelo site G1 A Polícia Militar Rodoviária informou que essa carreta estava parada Preparando para acessar alguma empresa ali nas margens da pista A câmera filmou e olha só o que aconteceu Observe a cena Está parado com o pisca-alerto ligado De repente a caminhonete bate na traseira da carreta Infelizmente aí nessa ocorrência um produtor rural acabou não resistindo Uma pancada realmente muito forte Como eu falei para vocês aqui, de acordo com o Portal G1 A Polícia Militar Rodoviária informou que essa carreta estava parada Aguardando para poder fazer um acesso Que acabou tendo uma consequência muito mais grave como vocês puderam ver aí Mais uma vez o alerta aqui do falso conforto que as rodovias de pista duplicada passam para a gente Olha, está vendo? O turista nem viu, rapaz A carreta estava parada ali Será que se distraiu com alguma coisa? Um cochilo? Até mesmo a hipnose rodoviária podem causar um tipo de situação dessa aí Próxima situação Ultrapassagem forçada na chuva Olha aí, gente Rodovia de pista simples, mão dupla Olha só, está vendo, gente? Rodovia cheia de remendos, como vocês podem ver Sinalização de solo ruim Vem vindo alguns carros ali no sentido contrário De repente, olha aí, olha aí Ainda piscou o farol e bateu de frente Minha amiga, meu amigo, motorista Inflação identificada forçada de ultrapassagem por parte do veículo que veio no sentido contrário Observe aí que é uma rodovia de pista simples A sinalização é ruim Ao que tudo indica, de lá pra cá, a faixa pra ele já permitiu a ultrapassagem Porém, a condição de trânsito não Já que esse carro aqui estava indo no sentido contrário Então a forçada de ultrapassagem já se caracteriza, inclusive, nessa situação aí, ó Mesmo que a sinalização do solo permita, se não houver trânsito E ele tentar reforçar a ultrapassagem Inflação gravíssima, 7 pontos na carteira Multa de quase 3 mil e suspensão do direito de dirigir Isso aí, atenção aí quando você estiver aí nas rodovias do interior, principalmente, né? Galera que está viajando aí para os interiores, especialmente ali na região do Alto Nordeste Evite de viajar à noite Rodovias muitas vezes mal sinalizadas ali, ó E com risco de animais na pista também Ciclistas, pedestres, enfim Atenção redobrada E continuando aqui no tema forçada de ultrapassagem Aquela manobra que mostra para você que, ó O errado para se livrar, ele te joga até para fora Olha aí Rodovia de pista simples mão dupla Olha essa carreta aí fazendo ultrapassagem, ó Forçando ultrapassagem na faixa contínua Já deu a seta porque viu que está vindo no sentido contrário O cara aqui já tirou o pé, como vocês podem ver, ó E aí ele continuou Quando ele viu que a carreta vinha Ó, ele não quis nem saber Tocou no coxinho e jogou para fora, está vendo lá, ó Ainda bem que ele estava vindo de velocidade baixa e o coxo não rodou O cara pode estar errado, o cara está errado Mas se ele estiver indo ali e ele ver que tem uma carreta Ou tem um carro vindo na direção dele Ele vai tirar, não importa se ele jogue você para fora Então mantenha a cláusula de segurança Ou seja, mantenha a cláusula de arrependimento Mantenha a distância Porque se acontecer uma situação dessa aí Você consegue se livrar Forçada de ultrapassagem no caminhoneiro Infração gravíssima, sete pontos na carteira Multa de quase três mil reais E suspensão do direito de dirigir Barato, viu? Barato Ainda mais com um agravante desse aí, ó E vamos agora de mais ultrapassagem Só que essa teve um final inesperado, hein? Mas antes, se você ainda não apertou o joinha Aperta o joinha para a gente Comenta para a gente de onde você está acompanhando o nosso conteúdo Compartilha esse vídeo Dá-se a força para o canal Que é vídeo para salvar vidas É vídeo de direção defensiva Vamos lá Cuidado, pessoal Na estrada Observe aqui, ó Olha só esse bitrem fazendo essa ultrapassagem Vocês viram aí? Viram aí? Forçou a ultrapassagem Vem outro no sentido contrário Na faixa contínua Chegou lá não satisfeito Entrou na curva Continuou, olha lá, ó Olha lá Agora ele viu que ia dar ruim Por quê? Porque tinha uma valeta ali, gente Olha só Não tinha espaço para nada Se o caminhoneiro tenta sair aqui, ó Ia para a valeta e tombava Irresponsável, velho Essa é uma das manobras mais covardes Covardes que existem no trânsito Gente, infelizmente são situações Que você, minha amiga Meu amigo motorista Que vai pegar a estrada Vão encontrar a todo tempo Infelizmente Sabe? Manobra covarde dessa aí, ó Isso aí foi uma forçada de ultrapassagem Que ele cometeu aqui Quase cometeu outra lá É aquela infração Que rende sete pontos na carteira É gravíssima Multa de quase três mil Suspensão também Do direito de dirigir Olha aí, gente Atitude dessa aqui, ó Na reta já é difícil Na curva Quando a pessoa que está vindo lá Não tem nem para onde ir Olha aí É aquela coisa Se um saco desse Pensasse Se fosse alguém da família dele Vindo do carro no sentido contrário Talvez ele não faria isso Cana Vamos lá Segura a carga da tripa aí Que hoje o negócio está difícil Mais uma de forçada De ultrapassagem Só que essa aqui Minha amiga Meu amigo motorista Roda Vou rodar para vocês verem Olha aí, ó Olha lá Vem vindo duas carretas O cara segurou no meio Olha onde é que ele passou Rapaz Você está é doido Minha amiga Meu amigo Se é eu nessa situação aí Eu vou te falar Olha só A gente passou Entre as duas carretas Ele nasceu de novo E o risco De dar uma rodada E acertar o carro Que veio no sentido contrário Ainda bem que o cara lá Praticou a direção defensiva Aí, ó Já viu o que ia acontecer Já tirou o pé logo Falou Vou segurar aqui Porque eu não sei A loucura Que está acontecendo ali Olha aí Ação identificada Por parte do carreteiro Que veio no sentido contrário Forçado de ultrapassagem Infração gravíssima Sete pontos na carteira Multa de quase 3 mil Hoje o negócio está puxado, hein gente Agora eu vou mostrar para vocês Uma mistura de forçada De ultrapassagem Com direção perigosa Com isso Com aquilo que vocês quiserem Ixi, que mistério Mais uma das rodovias De pista duplicada Cuidado com as rodovias Com as vias perimetrais Com os anéis viários Muita gente irresponsável Querendo economizar tempo Andando por lá E fazendo loucuras Como o cara desse Nissan Olha lá Olha o que ele fez Olha lá Viu lá Olha só Meteu-lhe um zigue-zague ali Olha aí Olha aí Agora para outro ângulo Olha só Olha aí mais uma vez Olha só Jogou Olha lá Rapaz O que que passa na cabeça Assim da pessoa O cara chega e fala assim Num belo dia Ele está lá dirigindo E fala Hoje eu vou fazer um zigue-zague Vou acertar os carros Vou arrancar os paraxopos É desse jeito que funciona A cabeça desses animais aí Animais não, né gente Perdão aí aos animais Infração identificada Forçada de ultrapassagem, né Também ocorre na rodovia De pista duplicada Também, tá gente Infração gravíssima Sete pontos na carteira Multa de quase 3 mil Isso trazendo para a realidade brasileira, né Que fosse uma infração no Brasil E também praticou a direção perigosa Mais uma infração de trânsito Ela é muita irresponsabilidade Vamos lá Mais uma forçada de ultrapassagem Para vocês verem aqui Olha aí Hoje é o dia também Olha aí Passou o primeiro Passou o segundo Agora vamos para a câmera da frente Aqui, olha aí Olha lá Passou o primeiro Olha o segundo agora Na SUV O que vai fazer Olha aí Olha aí Rapaz, mas é uma É uma É uma Eu vou te falar Meu Deus Não tem nem palavras A gente tem que ficar se controlando Às vezes aqui Porque senão a gente perde Até o que ia ganhar no vídeo Mas está aí Tração identificada Direção perigosa Também, né Mais uma vez Excesso de velocidade Forçada de ultrapassagem Olha aí Coisa de perimetral também Viu, gente Coisa de anel viário Que vocês podem achar, tá Situações muito características Aí das madrugadas Nos anéis viários E nas rodovias Que cruzam grandes cidades Bastante atenção, tá Fala aí Madrugada Manda um abraço aqui Para o amigo Delay Silva Do canal Delay Silva Na BR Grande Delay Delay ele faz viagens Aí para o Nordeste Tem uns pacotes De dicas lá Sensacionais De quem já teve Na estrada Realmente o homem Gosta de viajar de noite Viu, gosta de viajar de noite Não é na louca não Viu, gente Tem método aí Para fazer o negócio Isso aqui eu quero Que vocês coloquem Para mim aí Quem que estava errado O reboque Ou o carro branco Olha aí, gente O reboque está parando Ali para prestar um socorro Estacionou Quando ele preparou Para engatar a ré Olha o que aconteceu Olha aí O que é isso, cara Olha lá O carro branco Batendo na traseira Como é que é isso aí Ó Bom Esses veículos Normalmente Eles tem condição De parada Tem condição De Tem livre condição De estacionamento Justamente para poder Fazer o reboque Dos veículos Mas ao que tudo Indica ali O que eu estou vendo Aqui é a princípio Foi um erro Ali também Do motorista Que veio e bateu Atrás Olha aí Estava prestando Atenção em que Não viu que o caminhão Estava dando ré Estava ligado em outra coisa Por mais que o cara Do caminhão Esteja errado Aí também Eles tem uma condição Ali de poder parar Inclusive na contramão Para poder prestar Um socorro E remover Um veículo Se estiverem em serviço São veículos de serviço Queiram ou não queiram Mas faltou um pouquinho De atenção ali Por parte do motorista Do carro branco E aí Concorda comigo? Coloca nos comentários aí Concorda ou discorda? Pode colocar aí Vamos lá Essa próxima aqui Bate numa reflexão Que a gente sempre Vem falando aí Sobre a realidade Dos carros de isopor Teve na época Meu pai tinha um Del Rey Ele voou numa ponte Caiu dentro do rio Bateu num banco de areia O pessoal falou Você só sobreviveu Porque era primeiramente Por causa de Deus Depois que era um Del Rey Porque era muito ferro Para amassar Até chegar nele Baseado nessa historinha Que eu contei para vocês aqui Vê se não é certo Olha aí gente O perfil do Romulo Tadeu Profe Alô Romulo Olha só Aí o carro Entrou onde não devia Ele freou Deu um toquezinho Meu Deus do céu Rapaz Se fosse mais forte O parabrisa caia Ah meu amigo Dá licença Isso é segurança Que carro esse aí Está parecendo Nissan March Gente Que absurdo Olha só Tá Tem um airbag Pelo amor de Deus Dizem que os carros Tem que ser Mais macios Para poder absorver Melhor a pancada Se fosse um carro duro Aí na hora de uma pancada O deslocamento da pessoa Ia ser maior Ela poderia se machucar Esse é o argumento É a famosa geração Carro de isopor Para você ver mais exemplos De imprudências na rodovia Com dicas de direção defensiva Estou colocando para vocês Esse vídeo aqui Não deixe de assistir Ficar muito mais preparado Para pegar a estrada Quero agradecer a todos Vocês que ficaram até aqui Se você ainda não deixou Seu like Deixe seu like Deixe seu comentário E compartilhe esse vídeo Fiquem todos com Deus Canal Cleiton ABR O canal do motorista Que vai viajar de carro Tchau tchau Fui Tchau